Frequentemente eu recebo a seguinte pergunta Marília, como é que eu descubro qual é o modelo do meu iPad? E essa pergunta é super válida porque quando você quiser vender o seu iPad ou então quando você quiser comprar um outro iPad e quer comparar os modelos para saber as diferenças de funcionalidades e até se vale a pena você trocar ou não essa pergunta, no caso essa resposta que eu vou te ensinar hoje vai ser super válida eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, vamos lá? Não adianta você olhar por fora, não é tão simples assim de você olhar um iPad ao lado do outro e identificar qual é aquele exato modelo Não Marília, é fácil, é? Experimente olhar e falar Um iPad Pro de 12 polegadas coloque o modelo 2017 e o modelo do ano de 2016 um ao lado do outro Por fora esteticamente é praticamente impossível de você falar qual é o iPad ali Então é fácil de você falar iPad mini 4 para o iPad Pro de 9.7 polegadas ou então diferentes tamanhos Aí você pode até falar Não, aqui é um iPad Pro de 12 Aqui é um iPad de 9.7 Isso sim é fácil Agora qual é aquele exato modelo Você hoje é difícil de você falar Pra você descobrir o que é que você vai fazer Muito simples Na traseira de todo o iPad Existe um numerozinho Que é o número do modelo Que ajuda você a identificar Normalmente ele começa com uma letra Essa letra normalmente é um A E depois vem seguido de quatro números Você vai pegar, anotar qual é esse número que está na traseira do iPad E logo aqui embaixo eu vou colocar na descrição desse vídeo A listagem de todos os modelos com o ano Pra você saber qual é o modelo, qual ano é aquele iPad E assim você vai poder tirar as suas conclusões E saber qual é o exato modelo para funcionalidades e tudo mais Ou você vai fazer o seguinte Vai abrir o seu iPad E vai acessar Ajustes Geral Sobre E vai deslizar até encontrar aqui o número do modelo Pode anotar E uma dica extra Pra você descobrir também qual é a capacidade desse iPad O que ele tem de disponível Todas essas informações Você consegue também encontrar nessa tela Principalmente aquela pergunta básica Quantos giga tem esse iPad? Você consegue descobrir aqui também Só que não vamos ficar por aqui Não adianta você saber qual é o modelo do seu iPad E não saber utilizá-lo Então clique no link que está na descrição desse vídeo Cadastre o seu e-mail e assim você receberá semanalmente dicas De como é que você pode utilizar esse excelente aparelho E descobrir que ele é o computador do futuro Por hoje é só e até a próxima Tchau 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 Tchau